Salve galera, Douglas Boletinar é com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Bem, hoje a gente voltou aqui no acampamento Parker, tá? Pra ver se tem alguma coisa diferente aqui pra nós, tá? Deixa eu ver aqui, parece que não mudou nada. Opa. Espero que eles tenham recebido o que mereciam. Vou tirar informações sobre mais quatro dos homens do Hendrix. Vasculhe os arredores, você sabe o que fazer. Uma anotação diária. Eles ainda estão atrás de mim, mas a gente vai enchê-los primeiro. Tá galera, show de bola. Eu vou ler as notas aqui, tá? Ó, não dá pra gente... Vou ler as notas aqui pra gente ver o que elas estão dizendo agora, né? Já tem bastante. Não, as notas são... Opa, vamos ver o que tem. As notas estão aqui. Certo. Lista de anotações. A primeira anotação. O pessoal daqui diz que viu soldados numa floresta. Não muito longe da muralha. Ainda não sabemos quantos eles são. Mas parece que também é cientista do grupo. Tem algo muito bizarro acontecendo e eu preciso descobrir o que é. Segunda anotação. No fim, os soldados eram deservidores. Mas não do tipo comum. Eles entraram em conflito com a QG e acabaram saindo. Eu não sei os motivos. O líder deles é um tal do Barker. É um bom fucheito, mas esquisito. O cara está juntando umas coisas e diz que isso irá ajudar a destruir os casulos. Ele precisa da minha ajuda. Certo. Terceira anotação. O Barker contou que ele e seu pessoal saíram do QG para continuar a pesquisa do objetivo Charlie. Disse também que um tal do coronel, o Hendrix ordenou a interrupção do trabalho. Embora estivesse quase terminando, o Barker suspeita que o Hendrix tenha motivação particulares. Talvez ele queira finalizar a pesquisa sozinho. Quarta anotação. O Barker me enviou a um dos laboratórios fechados por hora do Hendrix. Não é difícil perceber que o trabalho não parou. Em vez disso, a equipe do Barker continuou pesquisando as células. Mas não faz dois dias que não se consegue contatá-los. Talvez eles tenham recebido uma visita do pessoal do QG. A quinta. Aconteceu algo terrível no laboratório. Os sats parecem os deixados por uma onda de mortes vivos. Mas o que eles estão fazendo aqui? O pessoal do Barker conseguiu revidar. Só que alguns deles morreram. Eles contaram que Salt, o biogenheiro responsável pela pesquisa, pode estar entrecheirado numa sala. Preciso tirá-lo de lá e descobrir o que houve. Sexta anotação. O Salt contou que já estavam todos mortos quando eles chegaram. Ele conseguiu descobrir que a porta de proteção estava danificada. Foi por isso que partículas do cadáver do Charlie foram parar na parte externa. O que acabou atraindo os mortos vivos. Devem ter achado que havia um casulo por aqui. Eu vou tentar liberar esta área. Sétima anotação. No fim, a fera era extremamente assustadora. Talvez ele seja um dos indivíduos que recebeu células transplantadas. Parece que andaram fazendo um monte de experimentos por aqui. Eu tenho que contar isso ao Barker quando voltar ao acampamento. A lista de anotação de número 8. Quando voltei ao acampamento, o Salt estava morto. O Barker achou que ele fosse um traidor e o matou. Porém, eu sei muito bem que o Salt sabia mais do que pode nos contar. Acontece que só os laboratórios que saíram para pegar amostras de tecido infectado sobreviveram. E o Barker quer que eu os traga para o acampamento. Droga, não gosto disso nem um pouco. Anotação número 9. Parece que o Barker está escondendo alguma coisa. Ele não me disse que seu pessoal tinha fugido. Acho que um dos laboratoristas percebeu os experimentos com as células do Charlie. Não acabaria um bem. Neste caso, acho que eu vou fingir que confio nele. A décima anotação e última. Segundo o Barker, o Salt conseguiu passar nossa localização para o QG. Ou seja, devem ter mandado 4 agentes para cá. Acho que eles podem tentar obter uma boa posição. Atravessando a floresta ou o bosque de pinheiros. Preciso interceptá-los e acabar com eles. Olha lá. Atravessando a floresta ou o bosque de pinheiros. Tá, então a gente tem que ir lá para as florestas, tá galera? Olha, meu XP acabou aqui, droga, hein? Vamos lá para as florestas ver se a gente encontra esses caras. É o seguinte, galera. Daqui a gente vai direto aqui para a floresta amarela, tá? Deixa eu colocar um daqui enquanto eu... Eles devem estar de arma, tá galera? Então, deixa eu colocar... Hum, acho que assim está bom, tá galera? E... Oh, eu tenho fome. Vamos comer aqui o nosso... Opa, meus senhorinhos. Tá? E vamos acelerar aqui este processo para a gente poder localizar esses aí. Eu não sei quantos são, tá? Certo, já chegamos aqui. Ah, mano, esses zumbis tóxicos aqui... Ai caramba, mano. Já me deixou fedendo. Que droga, hein? Deixa eu colocar... Não vou de arma branca. Não sei se esses zumbis tóxicos, gente. Que eu já vou meter a bala. Caramba, mano. Será que eu vou ter que voltar lá na... Para casa para a gente... Aqui, ó. Já era um. Vou dar aqui essa arma aí. Beleza, tem alguma missão que dê para a gente acompanhar? São quatro, né? Se não me engano. Se não me engano são quatro, tá, galera? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Olha, é zumbi. Eu não quero me meter com zumbi. Parece que eu estou fedendo. Aqui, ó. Ah, não. É zumbi... Tóxicos. Eu odeio esses zumbi tóxicos. Já me deixou fedendo, já? Esses caras, mano. Zumbi hunt. Será que aparece um só por vez? Vou ver se eu acho na mata a verde. Vou ver onde a gente veio. Nossa. Bem, eu acho que não vai vir mais nenhuma aqui, né? Vamos entrar e sair, tá, galera? Vamos entrar e sair da floresta para ver se mudou alguma coisa. Certo. Entramos aqui de novo. Vamos ver se mudou alguma coisa. Se aparece alguém aqui que vai na traição de nós, a gente vai ter que... A gente vai ter que ir para o zumbi, tá, galera? Ah, mano. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai ter que ir em outro local, tá, galera? Aqui a gente não vai encontrar ele, não. Então, vamos lá para a mata verde, tá? Floresta 1. Certo. Daqui a gente vai... Ah, eu vou para a verde. Será que eles aparecem aqui? Mata de pinheiros. Vamos ver se aparecem aqui na mata de pinheiros também, tá? Espero que sim. São quatro. Então, vamos ter que ter bastante viagem, tá? Beleza. Vamos ver se aqui tem... Eles aparecem também. Acredito que não, né, não, verde? Vamos dar um pouquinho aqui. Olha lá. Nossa, mano. Mas eu fui lá na frente, lá. Eu já vou colocar... Aí, ó. Toma. Eu sei porque é seu. Beleza. Vamos ver o que ele... Peraí. Caramba. Então, vocês limpezem aqui. Bom, mano. Então, na verde também aparece, tá, galera? Então, eu vou ficar vindo... Eu vou ir na amarela e voltar na verde. E... O que será que me interessa essa blocazinha da FF? Uh. Fechou. Fechei aqui. Eu acho que não vai vir outro, tá, galera? Vamos fazer o seguinte. Vamos ir e voltar. Chegamos aqui, tá, galera? Mano, tomara que não venha nem um zumbi tóxico. Deixa eu já trocar pra pistola aqui. Porque se ele vir, ele vai tomar bala. E aqui vem Scar. Tá? Então, é isso. Vamos ver se a gente encontra... Um zinho aqui. Acho que é só ficar andando aqui pelas bordas. Tá aqui. Não chama atenção dos zumbis. Olha lá. Já veio ele. Tá, pega. De boa. Matamos ele. De boa. Tranquilo. Três, né? Olha, o Marluve. Tá legal, hein, galera? Não ganha mais arminha aí, bicho. Não ganha mais arminha aí. Não ganha mais arminha aí. São três, então vamos lá matar o último, né? Pelas contas, né? Chegamos aqui. Vamos descer, tá? Eu já vou já piscar. Ele já vai vir, então... Eu não vou ficar andando muito aqui pra trás do zumbi. Cadê? Aqui, ó. Já tá aqui. Uma anotação do diário. Então, concluímos, galera. Pelo que parece. Mais uma usa. Esse carro vai ficar aí. Os dois. Ó. Os dois que a gente chegou aí. Vamos voltar lá no... Deixa eu colocar o carro dessa. Vamos voltar lá no acampamento, tá, galera? Beleza. Vamos estacionar pra cá. E aí, pessoal? Cheguei um pedaço. Legal. A única coisa que falta fazer é dar o golpe final do Hintex. Ah, esse aqui que é o Barker. Vamos pro final do Hintex. Mas onde que tá esse Hintex? A gente vai ter que sair? Preciso de mais tempo para pensar. Volte mais tarde. Ah, entendi. Eu já tava pensando. Ah, então é isso, galera. Essa temporada. Parece que se encerra aqui, tá? A gente conseguiu mais uma nota. Vamos ler a última nota que a gente conseguiu aí. Ó. Os quatro estavam bem armados. Parece que o QG decidiu eliminar os desertores. É quem mais estivesse envolvido nesse circo. Droga. Eu tenho pena desses caras. Eles não passam de peões nesse jogo. Essa é a hora de falar com o Barker. Tenho que tomar cuidado e agir como se não suspeitasse de nada. Tá, galera. Então, eu vou sair aqui no mapa para ver se foi isso mesmo, tá? Aí parece que foi. Apareceu um evento aqui. Eu pensei que era alguma outra coisa. Então, pelo que eu vejo, é isso mesmo, tá, galera? A gente já finalizou aí, tá? As notas que a gente já conseguiu até agora também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem como fazer agora este evento. E só aguardar aí os novos, tá, galera? Então, já se inscreva no canal, deixa sua avaliação no vídeo e eu te espero no próximo vídeo.